Meu nome é Francisco Ladstone, eu sou Auditor Fiscal da Receita do IDF, Gerente de Fiscalização de Mercadores em Trânsito. Essa operação que nós estamos realizando hoje visa coibir infrações fiscais relacionadas com o ICMS, principalmente relacionadas com a sonegação fiscal. Nesse momento nós estamos em abordagem nas ruas e rodovias do Distrito Federal, buscando mercadorias em trânsito com notas fiscais inidôneas ou sem nota fiscal. A nota fiscal inidônea é aquela que contém informações inverídicas que permitem a sonegação. Nós tivemos um trabalho de inteligência anterior, onde já temos a expectativa de construir um crédito tributário de ICMS na ordem de R$ 190 milhões, em decorrência de operações com em torno de R$ 500 milhões de mercadorias em situação irregular, tanto em trânsito irregular, sem a documentação fiscal devida, como mercadorias, por exemplo, que são remetidas para internalização na Zona Franca de Manaus, o que teria isenção de imposto, mas que a gente conseguiu constatar que nunca chegaram na Zona Franca, então foram internalizadas sem o pagamento do tributo devido, como, inclusive, operações de emissão de documentos fiscais que não correspondem à venda efetiva de mercadorias. As pessoas emitem notas fiscais com destino a contribuintes, na verdade, apenas para gerar um crédito para esses contribuintes se abaterem do imposto devido. Em razão das ações de investigação e fiscalização ostensiva, a gente pretende, com essa ação se concluindo hoje, recuperar em torno de R$ 190 milhões de créditos tributários que foram indevidamente subtraídos no Distrito Federal. Tchau. 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 Tchau.